Voltamos conversando com ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo aí as notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! E vamos ao nosso primeiro giro de notícias desta semana. Em Oliveira, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão após descobrir encomenda com drogas. Levantamentos realizados pela polícia, com apoio dos correios, detectaram o envio de 15 quilos de drogas por meio de encomenda. Durante o cumprimento do mandado, foi encontrada a pessoa que recebeu a droga. Ela informou que fez o recebimento a pedido de um parente que foi identificado e responderá pelo crime de tráfico de drogas. Em Divinópolis, a idosa de 70 anos, que foi atropelada na MG 050 na última quarta-feira, morreu após não resistir aos ferimentos. De acordo com a polícia militar rodoviária, o motorista do carro contou que, de forma repentina, a idosa apareceu na pista de rolamento, não conseguindo evitar o atropelamento. Em Arcos, um motorista de 46 anos morreu após bater o carro de frente com um caminhão na BR 354. De acordo com a polícia militar rodoviária, o carro seguia de formiga para Arcos quando invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o caminhão. A morte do motorista do carro foi confirmada ainda no local. O motorista do caminhão, de 36 anos, não ficou ferido. Em Lavras, um homem de 52 anos foi preso, suspeito de importunar sexualmente crianças de um colégio da cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi chamada no momento em que um funcionário do colégio deteve o suspeito que teria importunado um aluno nas proximidades da escola. O suspeito chegou próximo a um menino de 11 anos e lhe deu um beijo na cabeça e continuou passando a mão. O homem recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi levado para a delegacia. O homem foi encaminhado para o presídio. Em São Sebastião do Paraíso, 15 sacas de café foram furtadas numa fazenda. Segundo a polícia militar, os moradores ouviram barulho no local e viram que estavam sendo furtados. Os militares foram acionados, mas os criminosos fugiram rapidamente. A polícia segue em busca dos criminosos. Simony Oliveira, para o Jornal da Onda.